Olá, tudo bem com vocês? Mais um vídeo chegando para vocês e uma notícia, gente, muito triste realmente, tá? Envolvendo um cantor sertanejo, tá? Eu vou trazer para vocês todos os detalhes do que aconteceu. É uma nova tragédia, algo que realmente nós não estávamos esperando, né? Principalmente depois de tudo que aconteceu com a nossa querida Marília Mendonça, né? Parece que foi ontem, né? Que nós perdemos a nossa querida cantora, né? Naquele desastre, né? Que foi a queda realmente daquele avião lá na região de Caratinga, na região ali do leste de Minas, ali no próximo a Governador Valadares, enfim. Eu sou daquela região ali, conheço bem a região e fiquei, sabe, assustado com aquela notícia toda que chegou para nós. Mas agora, gente, chega notícias novas sobre uma tragédia com um grande nome da música sertaneja. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês, eu tenho certeza que vocês vão querer saber, porque é uma notícia nova que acabou de sair. Também vou trazer para vocês aqui nesse vídeo notícias novas sobre Gustavo Lima. Sim, o nosso querido Gustavo Lima, né? O galão da música sertaneja. Um dos maiores destaques realmente dos últimos tempos, né? O Gustavo Lima é um cara muito inteligente e conseguiu fazer o que poucos conseguem, que é ser o número um do Brasil na música sertaneja. Enfim, são duas notícias que eu vou trazer para vocês a partir de agora. Mas antes, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Aperte o sininho para as notificações. E, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo. Aí de baixo vai ficar o link do meu Instagram. E também, gente, queria dizer para vocês que eu estou gravando um clipe novo essa semana agora, no início. E muita coisa está vindo por aí. Já recebi muitos convites para programas de televisão no Brasil. Enfim, vocês não têm ideia do que está vindo por aí. E tudo isso eu devo a vocês, que são os amores da minha vida. Bem, vamos começar então, gente, com a notícia que é muito importante também no vídeo, porque são duas notícias. Vamos falar sobre o que aconteceu com o Bruno, tá? E daqui a pouquinho nós falamos sobre Gustavo Lima. O avião, né, gente, do Bruno, da dupla com o Marrone, fez um pouso forçado, né, hoje. Após a explosão da turbina, o piloto detalhou o incidente, tá? Eu tenho os detalhes já para vocês agora. O avião particular do cantor realizou um pouso não programado em Sorocaba na noite da última quinta-feira, tá? Olha isso. Bruno, da dupla com o Marrone, passou momentos de tensão ao lado da família na noite da última quinta-feira. De acordo com a revista Ken, o sertanejo viajava para Uberlândia, Minas Gerais, na companhia de sua família. Quando já tinha onde estava, precisou realizar um pouso não programado na região de Sorocaba. A assessoria do artista confirmou o incidente e afirmou que o voo precisou ser interrompido após um sinal luminoso, proveniente da explosão de uma das turbinas. Segundo a equipe do cantor, ele e a família não se feriram e já estariam em casa. Na aeronave estava Bruno, a esposa, o filho Enzo, de 13 anos e um amigo da família. Após o ocorrido, Enzo usou as redes sociais para detalhar o incidente, mas apagou os stories momentos depois. As primeiras informações foram dadas ao jornalista Léo Dias. O piloto do avião se manifestou e afirmou que os procedimentos adotados são comuns nesses casos e que não houve declaração de emergência em momento algum. Bem, gente, misericórdia, né? Eu nem sei o que falar, né? Mas eu acho que o mais importante realmente foi que eles conseguiram se livrar, né? Eu me lembrei muito do caso da cantora Angélica, né? Da apresentadora Angélica e do marido dela, o Luciano Huck. Você se lembra? Alguns anos atrás? Aquele pouso forçado que eles tiveram e por pouco, né? Não perderam a vida realmente. Agora vamos falar sobre o Gustavo Lima, né, gente? Que após o escândalo com prisão, dá basta na carreira e fim é anunciado. Acabar. Olha o que aconteceu agora com o nosso querido Gustavo Lima. Misericórdia. Bem, uma série de rumores envolvendo o Gustavo Lima vem ganhando força na web. Gustavo Lima, cantor, é visto como um dos maiores na atual música brasileira, no cenário, né? Para 2022 e os planos, gente, são grandiosos para a sua carreira, tá? Segundo informações do Movimento Country, o sertanejo vai findar seu contrato de anos com a Sony Music e iniciará sua carreira independente. Montado na grana e com muito prestígio, é válido destacar que o artista pode aumentar os lucros em até 80%, caso a carreira independente seja realmente verídica. Segundo o mesmo portal, Gustavo Lima tem conversado com distribuidores como a One RPM, Dito e Believe, que vão distribuir mundialmente os novos álbuns dele. Por sua vez, informações alegam que o cantor pode acabar se perdendo no meio do caminho, já que não terá profissionais experientes ao seu lado e que estiveram na Sony Music som livre. Mas apesar de tantas especulações, é importante destacar que nada foi confirmado, pelo famoso até o momento. Gente, claro que ele não vai confirmar nada, né? Não tem nada confirmado. Ele continua ainda com a Sony Music. Olha, Gustavo Lima fica perdido no meio do caminho? Com a experiência que ele tem, com o dinheiro que ele tem para contratar os melhores profissionais, profissionais, vocês acham que realmente ele vai se dar mal saindo da gravadora? Claro que não, gente. A gravadora, vou ser sincero com vocês, fica com grande parte dos lucros dos artistas. É por isso que hoje a maioria dos artistas estão virando independente. Vocês se lembram que antigamente o sonho de um artista era gravar um CD ou um disco de vinil através de uma gravadora? Pois é, esses dias já acabaram. Hoje um artista consegue ser muito famoso, ganhar muito dinheiro, sendo independente graças às redes sociais. E isso é maravilhoso, né? Eu sou um exemplo disso, né? Graças a Deus meu canal está indo muito bem. Já são mais de 106 milhões de visualizações em praticamente dois anos. E eu vou ser sincero com vocês. O YouTube, se você consegue viralizar um canal ou qualquer rede social que você goste, queira trabalhar, você consegue ganhar muito dinheiro, realmente. É um... Dá para entender porque tantas pessoas querem abrir canais, né? Aí por que você está falando sobre canal, Ronaldo? Por quê? Porque eu sou um artista independente. Eu não divido meus lucros com ninguém. Está entendendo? E é isso que o Gustavo Lima quer fazer. Ser um cantor independente para ficar com um lucro maior, né? Ficar praticamente com tudo. Agora ele tem que ter uma equipe muito boa por trás para não se perder. Realmente eu acredito nisso. Mas eu acho que aí não tem dúvida nenhuma, né? O Gustavo Lima é o melhor do Brasil, né? Bem, meus amores, deixa aí o que vocês acham dessa história do Gustavo Lima. Está querendo agora até ser artista independente, né? E sobre essa história do avião aí do cantor Bruno. Que assustador isso, né? Ai, meu Deus, imagina só. Temos que dar a notícia da morte, não só do cantor Bruno, mas de toda a família, porque estavam todos dentro do avião. Ai, Senhor, não queremos mais uma dor como a que sentimos com a Marília Mendonça, não é, meus amores? Deixa aí nos comentários. Eu quero saber o que vocês acham sobre tudo isso. E eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Se não, nos vemos amanhã. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se cuidem muito. Ronaldão, amo vocês. E a gente se vê no próximo.